Cinco leitos são da unidade Canguru, onde o recém-nascido permanece em contato direto com a mãe Os outros dez são da unidade de cuidados intermediários Serviços aprimorados para dar mais conforto e atenção às mães e bebês Essa reforma que ela passou agora, nesse último ano, foi justamente para adequá-la às novas normas ministeriais Ela se tornou o Ancico, é uma unidade de cuidados intermediários neonatais convencional Então ela vai ser de fundamental importância para a assistência àqueles bebês que nascem e que precisam de cuidados mais intensivos Nós estamos entregando 15 leitos de unidade de cuidados intermediários neonatais Tanto convencional quanto canguru, para que a maternidade Sila Balbino Que é a mais antiga maternidade do estado da Bahia Possa vir a ampliar a complexidade do seu serviço, ampliar a oferta para a população do estado da Bahia Garantido uma maior qualidade na assistência e uma menor taxa de mortalidade Tanto materna quanto neonatal em nosso estado Cerca de um milhão e meio de reais foram investidos pelo governo do estado na obra e aquisição de equipamentos Outros 6 milhões é o valor do custeio anual da Secretaria Estadual da Saúde na unidade Além de aparelhos modernos necessários para a saúde do recém-nascido Uma equipe multiprofissional atua dia e noite na maternidade Nós já temos equipe qualificada para esse atendimento E teremos 10 RNs, o nosso público, a nossa lotação são para 10 RNs Onde nós temos incubadoras, temos incubadoras de transporte Todos os bebês com incubador, incubadoras de transporte Temos um ventilador que é para, digamos, no caso que o bebê nasceu, precisa de uma terapia intensiva Ele fica no ventilador até conseguir uma transferência para um hospital onde tenha UTI neonatal Há cinco meses, Selma deu à luz a Flávio na unidade de saúde Ela elogia as melhorias É mais tranquilidade, porque a gente tem nossa criança, né? Tem que ter um leito para a criança ficar, entendeu? Eu acho bom, maravilhoso Ao todo, a unidade realiza 900 atendimentos e 300 partos mensais Durante a inauguração, foi lançada a amostra fotográfica Renascer Com imagens de partos realizados na maternidade de Sila Balbino A fotografia de parto, ela vem com a proposta de contribuir com a mudança no cenário obstétrico brasileiro A gente está atualmente numa era, né? Que a humanização do parto vem ganhando força Então, mostrar a fotografia de parto ainda mais no SUS Isso é muito importante